Agora é o seguinte, vamos continuar por aqui? Você sabia que o som da música e a voz são importantes para os bebês desde a barriga? Pois é, e a nossa especialista em música vai explicar direitinho pra gente. Boa tarde, gente. Meu nome é Bruna William, eu sou educadora musical, educadora parental, com a disciplina positiva, mestrando em música, especialista em musicalização intuitiva e empresária aqui na cidade de Marigá, no ramo de musicalização. Hoje eu quero falar um pouquinho pra você sobre a importância da música de bebês e crianças. Você sabia que a criança começa a ser estimulada ainda no nosso ventre? Enquanto ela ainda está se formando, apenas com o profeta, ela já começa a sensibilizar com o som da nossa voz, com o som dos pais, dos avós. E por isso, muitas vezes, quando a criança nasce, ela reconhece a voz dos familiares, porque ela, desde o ventre, está sendo estimulada com a música. E isso, ao longo de sua vida, é muito importante pra todo o seu desenvolvimento enquanto ser humano. Que legal, né? Vocês viram aí que o som, então, faz toda a diferença pra questão do bebê na barriguinha, o som da música que ele vai ambientando, o som também da voz do papai. Gente, como eles reconhecem, né? O bebê acabou de nascer, a mamãe está falando ou está fazendo alguma coisa, o bebê já está ali, ó, procurando. É tudo isso, é tudo autoestima que você vai fazendo com o bebezinho dentro da sua barriga. E já...